Experiências pelo mundo, pra mudar o futuro e fazer acontecer, KLL. Já está pronta para a inauguração neste sábado em Carapibus, uma escola a nível nacional, que irá trazer pra você não só outros idiomas, mas liberdade. Não perca neste sábado, a partir das 9 horas, com sorteio de brindes e bolsas de descontos, brinquedos para criançada e um delicioso coffee break. E as matrículas já estão abertas. Venha prestigiar a inauguração da KNN de Omas, rua Salim Selen Bichara, 247, no centro de Carapibus.